Ele é simplesmente o caminhão mais tecnológico de todo o mercado nacional e chegou com uma tecnologia que ninguém imaginava, que é o retrovisor por câmeras. Veja agora a avaliação do novo Mercedes-Benz New Actros 2548 6x2 já em 2020. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mas o vídeo de hoje é um caminhão que eu, em particular, gosto muito, fiquei muito curioso para conhecer esse caminhão. Então, aqui está o novo Mercedes-Benz New Actros 2548 6x2, caminhão internacional do ano de 2020. Um caminhão que realmente eu estou sem palavras em fazer esse vídeo para vocês. Isso aqui, galera, isso aqui é justamente a Mercedes dos caminhões, é o Porsche FV Rasa dos caminhões, é o que há de melhor no mercado nacional até o momento. Claro, nós também temos Scania, Volvo, que são as marcas mais premium. Mas a Mercedes-Benz realmente matou a pau nesse caminhão. E, galera, antes de tudo, eu já quero pedir desculpas para vocês por toda essa ventaninha que está dando aqui no vídeo. A gente está aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, gravando esse caminhão. Vim até aqui, estou passando minhas férias aqui, aproveitei para fazer esse vídeo desse caminhão para vocês. Tem bastante vento aqui, galera. Como a gente consegue ver, é uma área realmente bem aberta. O pátio deles aqui é socado de caminhão na condicionária que eu estou fazendo o vídeo para vocês. Mas, então, vamos lá. Eu espero que o vento não atrapalhe tanto assim a filmagem, mas vamos começar a avaliação para vocês. Externamente, o que a gente realmente vê é mais diferença nesse caminhão aqui. Até passa meio despercebido, porque o caminhão, como ele é grande, você não nota tanta diferença assim, pelo menos para mim, que é o fato da ausência dos retrovisores, porque esse caminhão aqui já possui o retrovisor interno por câmeras. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Já vou mostrar todos os detalhes também, tudo certinho. Mas, aqui, então, nós temos o retrovisor do veículo por câmera, tanto passageiro quanto retrovisor do motorista. Já vou mostrar tudo bem certinho para vocês. Isso é um opcional, tá, galera? Tanto no 2548, tanto no 2551. É tudo opcional, retrovisor de câmera, rodas de alumínio, os defletores, tem bastante opcional esse caminhão aqui, tá? Então, está aqui. Para quem não sabe, aliás, o retrovisor é uma câmera. Ele não tem um espelhinho aqui por fora, mas lá em cima nós vemos que ele já possui a câmera, que é onde filma toda a parte traseira do caminhão. Tem uma iluminação show de bola de noite também. O pessoal realmente ficou bem questionado, né? Como é que fica a iluminação à noite? Ela clareia bem, fica bem legal de noite e você consegue ver até melhor que um retrovisor normal. Como eu falei, esse caminhão está com opcionado os rodos de alumínio. Nós temos a iluminação de posição lateral, que você consegue acender individualmente pela central multimídia. Já vou mostrar certinho para vocês. Os faróis aqui, então, do veículo com o DRL, né? O LEDzinho fica sempre aceso. Na câmera ele está piscando, mas é porque ele tem interferência, tá? Mas ele fica sempre paradinho. Iluminação dupla parábola, farol de neblina certinho. Nós temos a escadinha, né? Para subir aqui no caminhão, fazer as manutenções do limpador, né? Enfim, demais manutenções aqui no vidro, nas palhetas, tudo certinho. O logo da Mercedes bem grande, bem pronunciado aqui no meio. Nomeclatura Actos do lado direito. As bocheças laterais aqui, então, para fazer a passagem do ar, para diminuir o arrasto aerodinâmico do veículo, né? Para fazer ele rodar mais tranquilo, não ter tanto vento batendo nele direto. Para o vento se espalhar melhor. A porta-malas ele lateral, ele abre também, já mostro melhor para vocês. Esse aqui é um Style Line, internamente ele é mais clarinho, é mais bonito. Esse aqui é um dos tops, tá, galera? Esse aqui é o mais completo, que a gente consegue ver. A galera sempre me pede para fazer vídeo do caminhão mais top, mais completo. Tem todos os opcionais. Então, está aqui. Esse aqui é o top dos tops, beleza? Subir aqui, então, no caminhão. Nós temos as duas escadinhas. Tem a parte que você... A alça para você subir aqui. É bem quente, tem até um aviso para a gente subir aqui. Todas as chapas de alumínio aqui, então, para o motorista subir. Para facilitar o engate e desengate da carreta. Tem certinho as mangueiras aqui também. Mas, então, a motorização do veículo. Então, a proteçãozinha de isopor. Aqui em cima, tudo isopor também. Criei o ego, isso aqui é térmico. Suportes para você engatar um defletor do caminhão. Deixa eu descer aqui novamente. Aqui está a caixa de bateria dele. Então, nós temos o tanque do Arla 32. Chave geral do veículo para a gente se ligar aos componentes eletrônicos dele. Esse caminhão está com dois tanques. Então, aqui nós temos um tanque de 535 litros de cada lado. Rodas ao cor, como eu falei, opcionais. Pneu garrudão dele aqui, então, para a tração. E uma coisa legal, galera. Lá nós temos aquele branco. É um 2651. 6x4 com eixo levável. O pessoal me perguntou no vídeo do FH se não tinha mais. Está o FH, eu não sei. Mas sei que no voátil, agora lá, então, o branco, ele tem. É um 6x4 com eixo levável. Está certo? O que eu acho bacana também, só como ele ficou alto a suspensão atrás, eu erguei ela para deixar um pouquinho mais alta. O pessoal gosta de erguer a traseira do caminhão, deixar um pouquinho mais arqueado. Eu também acho bonito. Então, realmente, na minha opinião, fica mais legal andar assim. Só que as montadoras não recomendam. Recomendo você sempre andar nivelado. Só erguei realmente para engatar, desengatar uma carreta. Ou só para ficar parado também. As lanternas em LED, lanterna nova, muito bonita. As baldaninhas não têm escrito Mercedes, não têm nada. E agora, vamos lá entrar no caminhão. Que é onde, realmente, eu quero mostrar para vocês o principal. Que é toda a tecnologia embarcada que esse caminhão possui. Então, vamos lá. Que eu também estou super ansioso para mostrar tudo para vocês. O caminhão tem os 3 degraus. As duas alças para facilitar a entrada. Então, bora entrar e bora conhecer tudo desse caminhão. E galera, para a gente fazer a abertura da porta lateral dos veículos do porta-mala, é um botão realmente bem escondido aqui. Então, aqui a gente tem o botão. Você só dá um clique aqui, já libera ali então a porta lateral. Dá dois cliques para ele soltar. E aqui então está o porta-malas. Grande, tanto do lado do motorista, quanto do lado do passageiro. Ou a rendinha também para colocar alguma roupa de EPI, por exemplo. Enfim. Galera, se eu começasse o vídeo só mostrando essa chave aqui para vocês. Vocês iriam achar que eu estou gravando o Mercedes Classe C ou o novo Actos. Por que eu estou falando isso? Porque essa chave aqui é justamente a mesma que é utilizada hoje nos carros da Mercedes. Então, Classe C, Classe A, basicamente também utilizam essa chave aqui. Porém, ela tem uma diferença. A gente consegue fazer o cheque de luzes direto pela chave. Claro, des-travar e travar também o caminhão. Para a gente dar partida no caminhão, eu pego a chave, coloco em qualquer lugar dele. Vou colocar aqui no porta-copos. Vou pisar no freio e vou apertar o botão Start-Stop. Apertei e segurei. O caminhão está ligado, certo? Vou abaixar o volante, tem um botão aqui embaixo do meu pé. Apertei, o volante já desce, regulagem de altura, profundidade da coluna. Soltei, abaixo o freio de mão, engatudei e vou embora. A gente não precisa bater a chave, não precisa ter uma alavanca para soltar. É tudo tranquilo, tudo botões que você vai apertando e clicando para você justamente poder pegar e ir embora viajar. O volante desse caminhão, na minha opinião, ele é muito bonito, ele é bem grande por sinal. Todo revestido em couro, couro simples na parte de baixo e ele perfurado aqui com as costuras brancas. Do lado direito, funções sempre da central multimídia. E aqui no centro, se vocês perceberem bem, nós temos um botãozinho aqui que ele é Black Piano. Tanto desse lado quanto desse outro aqui. Perceba lá no painel. Vou só, deixa eu voltar aqui, passar ele para o lado. Eu consigo passar porque ele é touchscreen esse botão. Então eu só vou mostrando aqui, então eu só vou fazendo assim e ele vai recomendando lá no painel. Conforme eu vou passando meu dedo nele, ele vai mudando as funções do painel como se fosse o seu celular. Então é um botãozinho touchscreen, você vai, não precisa clicar nele. Você só vai apertando aqui, entrei na função que eu quero, aí sim eu dou um cliquezinho. Então é bem fácil de mexer, bem intuitivo. Aqui então nós também temos as funções do piloto automático. Aumentar, diminuir a velocidade, fazer as configurações, tudo certinho. E aqui é da multimídia, então aumentar, diminuir o volume, ir para a casinha, multar, atender, desligar uma chamada. Enfim, a gente faz tudo aqui pelo volante do caminhão. Galera, então aqui na porta do caminhão a gente comanda as funções referentes ao espelho aqui do veículo. E muita gente se pergunta, pô, mas por que tu ter o retrovisor aqui interno, não ter lá fora? Se é uma questão só de luxo e tudo mais? É uma questão de consumo também. Então pensa comigo, o caminhão já é todo aerodinâmico para fazer você economizar mais combustível e também ter menos arrasto de ar quando você vem contra o vento. E o retrovisor realmente vai perder isso, porque você tem, querendo ou não, um retângulo lá fora que vai roubar um pouco do vento. Apesar dos retrovisores serem aerodinâmicos e tudo certo, você tem o veículo reto. Desde aqui da parte da coluna A até lá atrás ele é retinho, o retrovisor fica aqui dentro. Então com isso tu ganha consumo de combustível, então o caminhão fica um pouco mais econômico. Óbvio, não vai ficar 3 quilômetros por litro mais econômico, mas tem uma diferençazinha legal em questão de consumo de combustível, porque tu não tem isso aqui lá fora, perdendo arrasto de vento e claro, fazendo o veículo ficar mais pesado contra o vento quando você está indo contra ele, por exemplo. Então aqui nós temos a função para travar e destravar o veículo. Galera, eu vou ser bem honesto com vocês, essa função aqui eu não sei o que é, eu apertei ela, a gente mexeu e tudo mais, eu não sei o que é. Eu não sei se talvez é para você ativar ela, o retrovisor de noite, se ele ficar desligado você consegue ativar por aqui ou algo assim. Aqui nós temos o comando dos vidros, então para baixar ou para subir, tanto um toque tanto para o motorista quanto para o passageiro também. Esses dois botões aqui, creio eu, que não servem para esse veículo porque ele tem retrovisor interno. Se você tivesse o retrovisor lá fora, aí você teria como desembaçar ele ou dobrar ele eletricamente para entrar numa doca, por exemplo, enfim. E para a gente fazer a regulagem do espelho, basta a gente escolher esse, que é do lado do motorista, ou do lado do passageiro. Vou escolher aqui do motorista e aqui eu vou comandando o retrovisor. Então eu consigo descer ele, subir e vir mais para cá. E olha só, está vendo que ele está verdinho porque aqui é uma marcação boa. Ele marca aqui certinho a linha do paralama lá atrás. Se eu começar a abrir demais ele aqui, já ficou vermelho porque ele disse que ele está meio desregulado. Que no caso eu não consigo ver a carreta, não consigo ver a ponta do paralama. Mas claro, a gente sabe que o motorista vai colocar mais para o lado assim, só para poder dar um L na carreta para fazer a manobra. Mas claro que o jeito de andar correto seria essa marcação aqui. Saída de ar-condicionado. Aqui embaixo nós vamos ter o acendimento das luzes. Então para você acender e desligar a luz, tanto a cidade quanto o farol baixo. E a iluminação interna também da gabine, a gente consegue estar acendendo por aqui. A regulagem do volante a gente faz ali embaixo, por esse botãozinho que fica aqui, onde seria o pedal da embreagem. Então aqui é o botãozinho redondo lá atrás. Aqui na parte de seta, então a gente tem aquela função de segurança. Eu dou só um toquezinho, ele pisca 5 vezes a seta, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Só para fazer uma mudança de faixa ou para fazer uma mudança simples, por exemplo. O que é legal galera, que é o seguinte, esse caminhão tem o sensor de ponto seco. Então se eu quiser dar a seta, por exemplo, para cá e eu não estiver vendo que tem um veículo aqui do meu lado. Ele vai me avisar aqui, vai ficar amarelo. E quando ele ficar vermelho, eu posso tentar jogar o caminhão para outra faixa que ele não deixa eu entrar de jeito nenhum. Ele identifica que tem um objeto aqui do lado e não deixa eu virar o caminhão, não deixa eu trocar de faixa, porque ele está vendo que tem um objeto aqui, mas o motorista não está vendo porque está em um ponto cego. Então realmente é uma questão de segurança muito boa para esse veículo. E claro, também como é típico da Mercedes, aqui do lado esquerdo a gente tem todos os comandos referentes ao painel de instrumentos, além da seta e tudo mais, farol alto. E aqui do lado direito nós temos a transmissão do veículo. Aqui então a gente engata entre o drive, para andar para frente, o neutro ou então aqui para trás a ré. No drive o legal dele é o seguinte, se eu der um toque para frente eu vou pular uma marcha e se eu der um toque para trás eu vou voltar uma marcha. Engatar aqui então a primeira, está aqui então a primeira marcha, vou dar dois toques, ele pula duas marchas ou voltar dois, ele pula duas marchas, certo? E esse botãozinho aqui do lado então é o seguinte, eu aperto, percebam que ele está no modo economy, dei um clique, vai para o modo normal, outro modo, modo power que é o modo de potência, o modo esportivo digamos assim do caminhão. Então é o seguinte galera, eu estou no modo power, ativei ele porque eu preciso subir um top, estou carregado e preciso passar um caminhão. Assim que eu passar ele, subir a serra por exemplo, eu estiver descendo, eu já estiver no plano, ele ativa o economy ou o normal automaticamente porque ele já identificou que não preciso mais de potência no caminhão. E aqui embaixo então também a gente tem, quando você joga aqui para baixo, os níveis do freio retarda, que a gente consegue ir ativando aqui para justamente fazer o veículo frear sozinho com o retarda. O que é muito bonito também é o botão de partida desse caminhão, olha só como ele é bonito e é igual inclusive dos carros da Mercedes. Galera, aqui está então, a gente pôde ouvir agora a qualidade sonora do novo Actros. A qualidade sonora que, meu Deus, é surpreendente, parece mesmo de um carro da Mercedes de tão boa que é a qualidade sonora desse veículo. E essa central multimídia também é uma qualidade, galera, vocês não têm ideia. Para quem se recorda do vídeo da Sprinter que eu fiz aqui então para vocês, o layout dela é bem parecida, porém ela tem umas funções a mais. Então aqui a gente tem todas as funções do veículo, você vê que aqui embaixo ali ainda tem os botões, mas a grande maioria dos botões que tinha aqui para suspender o eixo, para desatolar o veículo, as funções, o que tinha tudo aqui, veio tudo aqui para o controle que eu vou mostrar para vocês. Primeira função de climatização, então nós temos o ar-condicionado digital, consegue aumentar e diminuir a temperatura por aqui, a ventilação também, ativar o ar-condicionado, o recirculador, tudo mais, a função automática dentro do vento, da força do ventilador também. E também nós temos o controle do temporizador, que é o seguinte, galera, imagina que nada mais é que o parking cooler que a gente tem na Scania, por exemplo, que é aquele função que ele liga o ar-condicionado sozinho de noite por algum período para a cabine ficar gelada aqui, para usar o ar-condicionado do caminhão mesmo, basicamente é essa função aqui. Então a gente consegue parear, por exemplo, eu quero da meia-noite até as seis da manhã que o ar-condicionado fique ligado, ele vai ficar ligado, quando chegar às seis da manhã ele desliga para economizar combustível, mas nesse meio tempo ele vai ficar ligado para manter a cabine gelada. Segunda função, então, aqui é o controle. Aqui nós temos o interruptor de funções, a gente possui várias funções aqui. Aqui nós temos o bloqueio do diferencial central, aqui nós temos a transferência de carga, então imagina que eu estou com o veículo carregado, ele está patinando aqui, eu aperto essa função, ele vai erguer um pouquinho o eixo lá de trás para jogar mais peso para o eixo do meio do veículo, para aí sim poder tirar ele de um desatolamento, por exemplo. Aqui o desatolamento por movimentos de avanço e ré, então aqui é basicamente a função que ele vai desatolar o veículo, que ele vai ligar os bloqueios e tudo mais para poder desativar o veículo. Aqui o service car, então imagina que o caminhão deu pano, acabou o diesel, deu alguma coisa, eu aperto essa função aqui, vou entrar em contato direto com a Mercedes para pedir uma ajuda, eles vão te passar uma ajuda rápida assim, e se eu não me engano eles até chamam um guincho para o motorista caso precisar. Suspensor do eixo lá de trás, então aqui a gente suspende o eixo do cavalo. O heel holder, que é aquela função que a gente consegue parar o veículo no top, por exemplo, e quando você ativa ele, você solta o pé do freio, ele te dá 3 segundos entre tirar o pé do freio e acelerar para o caminhão não dar aquela corrida para trás. Aqui nós temos os barulhos da sirene de ré, temos os dois volumes que a gente consegue estar ativando e trocando entre a buzina à área e a buzina normal do caminhão, uma função muito bacana. Regulagem de nível, então eu consigo regular o nível do caminhão, da suspensão, tanto aqui pela central multimídia, tanto pelo controle que eu tenho aqui do lado, deixa eu pegar aqui para vocês, tanto por esse controlezinho que eu tenho também, que eu consigo fazer duas memórias, uma regulagem, por exemplo, uma memória vazia, uma memória carregada, então aqui regular também a altura que eu quero do veículo e tudo mais, travar a suspensão, enfim, é realmente bem completa essa função. E aqui então eu consigo fazer toda a regulagem da altura, mais para cima, mais para baixo, também as duas memórias como eu falei para vocês, controle do temponizador, então tanto um alarme quanto uma função do ar-condicionado e um alarme de soneca, por exemplo, o tempo de desligamento que o veículo vai ficar parado. E as definições aqui então são algumas configurações que eu consigo ativar, então o Active Brake Assist, que ele vai frear o caminhão sozinho, o Eco Hall, que quando você deixa ele correr na descida, ele basicamente vai engatar o caminhão numa banguela para justamente poder economizar combustível, o Attention Assist, que é mais a função dos sensores, a função do sensor de fadiga, e o modo Crawler, que é o modo Trator dele, que é para a gente sair quando o veículo está patinando, por exemplo. Então aqui seriam basicamente algumas configurações de exibição, de luminosidade, tudo por aqui, certo? Status, estou com o pneu furado, estou com o veículo precisando fazer a manutenção, algo assim, ele vai te mostrar tudo por aqui. Primeiro a função, os eixos, então ele te mostra como é que está a transferência de peso e tudo mais, se eu ativar o bloqueio ele já vai começar a piscar aqui então, dizendo que o bloqueio diferencial está ativo. A manutenção ele te mostra quantos quilômetros ou dias faltam para fazer a revisão do veículo, te dá também aqui um motor, por exemplo, o intervalo entre as manutenções e tudo mais, para trocar o filtro de ar, os freios, a caixa de transferência, tudo por aqui, tudo bem certinho, os materiais auxiliares também, mais umas informações. Os eventos, então aqui por exemplo, ele está chegando perto da revisão, ele vai te marcar por aqui, ou está com o pneu furado, está faltando alguma lâmpada, algo assim, ele te mostra tudo por aqui. E o diagnóstico, se tivesse algum erro, ele ia te mostrar tudo por aqui, e aqui também que a gente atualiza o software da Central Multimídia. Função de luz, então além dos dois botões que eu mostrei para vocês para ativar a luz, aqui que você ativa aquela luz de posição bonita que fica lá do lado, aquela laranja, aqui que você ativa o farol de neblina, também consegue desativar todo o conjunto por aqui. Função automática também, que é muito legal galera. A função automática é a seguinte, eu estou andando na rodovia, tudo certinho, e começou a ficar de noite, eu entrei num túnel, qualquer coisa que o sensor identifique, que está de noite, ele vai acender os faróis sozinhos. Mas vale ressaltar que essa função aqui, ela não identifica quando você está numa BR ou numa cidade, para deixar o farol aceso. É só quando escurece, ele acende o farol sozinho. Então, ele percebeu que está escuro, ele vai acender o farol. Farol baixo, ou farolete, você consegue ativar. E o farol auto automático também, que ele ativa sozinho, sempre que não tiver ninguém na frente. Ele identifica que não tem ninguém vindo no sentido contrário, ele ativa o farol sozinho. O farol, que quando a gente desliga, eu consigo colocar um tempo para ele ficar aceso. Então, eu desliguei o caminhão, cheguei no posto, eu consigo deixar um tempo aqui para ele ficar ainda com os farol acesos, para dar uma clareada, para você ver onde é que está, descer do caminhão, vista tudo certo. Enfim, tem essa checagem ali. Ah, e a iluminação interna também, que você consegue regular toda a intensidade dela aqui certinho. A iluminação de leitura dos dois lados, a iluminação noturna dos botões, tudo certinho. A gente faz tudo por aqui, é bem legal essa função. Vamos desligar por aqui também, certo? O telefone, então, aqui eu tenho todas as listas de contatos, listas de chamadas para fazer uma chamada, tudo por aqui com o celular que estiver conectado, rádio com AM, FM e tudo mais. E as mídias, então, Bluetooth, dois USBs e uma entrada auxiliar também. Aqui por lá, então, eu tenho o Android Auto ou o Apple AirPlay, então você conecta o seu telefone por fio na entrada USB, que fica aqui do lado, e você consegue espelhar a tela do seu celular aqui. Então, consegue jogar o WhatsApp aqui, o Waze, o Google Maps, você joga tudo por aqui. O WhatsApp só via mensagens de áudio, ele consegue reproduzir, você não consegue digitar, algo assim. Ele só espelha a tua tela aqui e mostra uma informação genérica por cima. Mas é muito legal para você usar o GPS do teu celular, é show de bola. Aqui embaixo, então, nós temos alguns botões. Também está diminuindo a temperatura, aqui para você justamente fazer o controle do temporizador, do ar-condicionado programável. Apertei nesse botão e vou direto para a função aqui do controle, da central aqui do caminhão. Aqui nesse izinho, você vai lá para o diagnóstico, né, para ver como é que está o caminhão, tudo certo, os eixos, a manutenção, tudo certinho. Aqui é a iluminação interna da gabina, então eu vou ativando aqui, vou fazendo a regulagem. GPS, que no caso você vê que não possui no Brasil. Aqui eu vou direto para os contatos, música e aumento e diminuo o volume da multimídia. Correto? Então, está aqui o multimídia bem completo e show de bola, realmente, com bastante coisa. Aqui embaixo nós temos, para a gente ativar ou desativar, a leitura de faixa dele, né, o Lane Assist. Conforme você vai saindo da faixa, sem dar certo, ele vai começar a te avisar que você está saindo da faixa, que você desliga o controle de estabilidade de tração, bloqueio do diferencial, erguei ou abaixei a suspensão para travar ela também por aqui, o alerta do caminhão. E aqui é o seguinte, aqui nós temos o freio estacionário do veículo, o freio da carreta, certo, para ativar ou desativar o freio da carreta e o freio do cavalo. Desativei ele, está desativado, só engatar o de ir embora e aqui, normalmente, ele está ativado. Quando está vermelhinho, ele está ativado, certo? Porta-copes, o motorista vai colocar alguma coisa, aqui embaixo também tem um porta-moedas, tudo certinho. Mais uns porta-projetos aqui também, se você puxar ele vem, tem um gavetão bem comprido aqui com bastante coisa. Saída de ar aqui, então, você regula ela mais para cima ou mais para os lados. Aqui nós também temos um carregador de celular por indução, então se você tem um iPhone 8 para cima, um Galaxy S7 para cima, se não me engano, se você colocar aqui ele vai carregar o seu celular sozinho por indução, é bem bacana. E aqui na frente um grande porta-objetos, sensor dos radares, do veículo e tudo mais. E aqui, vindo aqui no centro do caminhão, só para mostrar para vocês, nós temos uma tomada 24 e 12 volts, aqui nós temos as entradas USB do tipo C, para você carregar o celular ou espelhá-la na multimídia. Nós também temos outra série de ar-condicionado para o caroneiro, aliás, deixa eu até vir aqui no carona para mostrar para vocês como é que é. A gente vê que o piso aqui do carona até aqui no meio é plano, então a minha perna fica bem alta, lá do motorista fica um pouco mais baixa. Style Line, que é essa versão, então a gente vê o painel com acabamento macio nessa parte aqui, que já é plástico, mas você vê que então é um acabamento um pouco mais beige, mais sofisticado. A gente também consegue destravar o caminhão por aqui e também apertando nesse botão a gente acende a iluminação de leitura lá de cima ou a iluminação parcial também do veículo, certo? E aqui então o retrovisor dele, realmente a gente vê que quem está aqui no carona também consegue ver como é que está a visibilidade lá atrás. Cortininha lateral, tanto aqui do lado do motorista quanto lá do lado do passageiro também, para soltar ela bem fácil. A alça aqui também, nós temos um porta-objetos aqui em cima e aqui na frente tem mais alguns porta-objetos que eu vou mostrar para vocês agora. Objetos, o central e aqui do lado ele já vai ter outras funções, não tem um porta-objetos só para o motorista aqui. Aqui então o tacógrafo digital do veículo, nós temos aquela função do service call, então aquela função para você entrar em contato direto com a Mercedes e a iluminação também em LED que a gente consegue estar ativando, que vai ativar aqui em cima também para o motorista fazer uma leitura de noite ou comer, enfim. Então aqui nós temos o interclima do veículo, interclima normal, igual aos outros caminhões, com iluminação em LED também, as funções do temporizador, aumentar, diminuir a ventilação, tudo normal aqui. Galera, até que enfim, um caminhão, a gente já fez um caminhão, o highway que tinha geladeira, mas aqui então está mais um exemplar de um caminhão que tem geladeira. Então aqui a geladeira do novo Mercedes-Benz Actros, levantando ela aqui, olha o tamanho da geladeira, diferencial também, eu consigo levantar aqui e ele tem uma travinha, então ele fica parado enquanto estou dirigindo, por exemplo, conseguir pegar alguma coisa certinho, tem o manual e tudo mais, e também a regulagem dela certinho com 7 velocidades, certo? Deixa eu voltar ela aqui então. Galera, o que é legal também que eu queria falar para vocês é que esse veículo, vocês estão vendo que ele está com essa capa no banco e também na cama. Esse aqui foi colocado, esse caminhão foi colocado, isso aqui é só uma capa, mas o banco original do caminhão está aqui, tudo certinho, e a cama dele é bem comprida, ela não é tão larga assim, porém ela é bem confortável, ela não é tão macia, só que é bem universal, basicamente qualquer pessoa consegue deitar nela e vai achar bem confortável. E o que é legal também de falar dos bancos aqui, é que apesar de ele estar com a capa, a gente tem o logo da Mercedes aqui e tudo mais, ele já tem apoio de braço, dos dois lados aqui do caroneiro, certo? Tanto desse lado aqui quanto esse outro, e aqui no carona a gente consegue levantar essa parte aqui do banco, se a gente dá até um soquinho mais para trás, mais forte, ele trava também, para você colocar um objeto maior aqui, por exemplo, ou até que mesmo quiser colocar um colchão aqui, dá para colocar bem certinho. E aqui o banco do motorista, os outros dois apoia dois normal e também todas as regulagens por aqui, aqui também tem todas as regulagens pneumáticas do banco e é um banco extremamente confortável, o banco da Mercedes. Galera, então já aqui com a cama levantada eu consigo travar a cama, com essa cordinha lá atrás, caso eu queira, para deixar ela bem parada. Aqui então no meio a gente tem esses porta-copos, porta-objetos também, e eu consigo também ter acesso ao porta-malas do veículo aqui, então eu só levanto essa alavanquinha e eu tenho acesso ao porta-malas do veículo lá embaixo também com iluminação. Então eu deixei alguma ferramenta aqui, quero pegar de noite, mas eu não quero sair do caminhão, eu consigo só levantar a cama e pegar aqui dentro da caminha. Galera, quando o motorista vai dormir aqui no veículo, você tem uma tomadinha 24 volts, essa pistolinha de ar também consegue deixar aqui para passar o ar na cama, por exemplo, para tirar alguma sujeira que tiver aqui então nos porta-copos ou algo assim. Saída do som e aqui nós temos uma central onde o motorista consegue mexer algumas funções, então por exemplo, consegue aumentar e diminuir o volume do rádio, consegue ativar o ar-condicionado, a questão da iluminação também tudo certinho, a gente consegue regular ela por aqui, então realmente é uma central bem completa e um fácil letrador também para o motorista não precisar ficar levantando, por exemplo. Também já possui a cortina dos dois lados, a gente consegue levar ela lá para frente, tomada 12 volts aqui do lado do passageiro também, e esse caminhão também já está com esse opcional desse bagageiro, digamos assim, aqui na parte superior, você consegue também estar soltando ele por aqui, dobrar ele lá atrás. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bom, o que vocês deixaram da avaliação do novo Mercedes-Benz, novo Actros 2548 6x2, já 2020. Galera, esse caminhão aqui realmente foi difícil para gravar para vocês, é difícil de encontrar esse caminhão nas concessionárias, consegui achar uma concessionária que tinha esse caminhão aqui, justamente sem os retrovisores, com o opcional dos espelhos aqui elétricos, aliás por câmera, e cara, show de bola, não tem nem o que dizer esse caminhão, simplesmente ele é fantástico, toda a questão de tecnologia que ele possui, os itens, os opcionais, a qualidade desse caminhão é realmente surpreendente, eu fiquei muito surpreso com ele porque eu não imaginei que ia ter tanta qualidade assim, tanta ligação entre os carros da Mercedes e o caminhão, realmente foi um show a parte, realmente eu estou muito surpreso com toda a qualidade que esse caminhão te entrega. Tem algumas coisas em questão de ergonomia que eu sinto que eles podiam ter melhorado, uma facilidade de mexer no painel, por exemplo, ou na multimídia, com mais botões de atalhos, apesar dele ter bastante, tem mais os botões próprios, assim, mais fáceis de manusear, eu achei que eles poderiam ter colocado isso, mas de resto o caminhão realmente é muito bacana. Tá certo pessoal, mas bom, então basicamente esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe aqui embaixo o seu like, não esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal também, é muito importante, e também deixe aqui abaixo, sugestões de outros carros, caminhões, vans, enfim, demais veículos aí que vocês gostariam de estar vendo a palhação aqui para o canal, tá certo? Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!